Ela faz o movimento confuso, ciscando em uma quicada sensual Cruzamentos de fechamento, de monge na cabeça do meu pau Se eu te pego de frente é tele, se eu te pego de costa é zaga E se brotar na minha base tu fica com as sortas inchadas Teni, 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 zaga, zaga Teni, 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 zaga, zaga Se te pego de frente é teni, se te pego de quatro é zaga Se botar na minha base tu fica com as fotos em chave Tene, 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 zaga, zaga Fizamento egípcio com fechamento monge e tene Alizei e tene e zaga, e tene e zaga Sisco e tene, movimento confuso que caga Alizei e tene, jogada sem cabelo E tene e zaga, e tene e zaga Alizei e tene, zaga, e tene e zaga Sisco e tene, ela faz um movimento confuso Ciscando em uma quica da sensual Fizamento egípcio com fechamento de monge Na cabeça do meu pau, se eu te pego de frente é tene Se eu te pego de costa é zaga E se brotar na minha base e tu fica com a chota inchada Tene, 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 zaga, zaga Tene, 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 zaga, zaga Se eu te pego de frente é tene Se eu te pego de costa é zaga Se brotar na minha base e tu fica com a chota inchada Tene, 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 zaga, zaga Tene, 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 zaga, zaga, zaga Um telho, telho, zaga, zaga Movimento confuso, que caga Alicê e telho De DGM, esplana ela, caralho Vai! Tê-lhe Vai! Tê-lhe Alicê e telho Tê-lhe Tê-lhe Se chocou Tê-lhe 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 Alicê e telho Tê-lhe Tê-lhe Se chocou Tê-lhe E aí, Legenda Funk Original! E aí, Legenda Funk